Boas pessoal olhem para ali Aqui estou eu do Manilo Vosso amigo e temos duas ovelhinhas Oh 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 Demais De mais Oh outra Suicidou-se Não acredito Não acredito Ah temos uma ovelha suicida Não não te suicides Ora vai suicidar também Eu não acredito Eu não acredito Bem rápido 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 Temos que pôr madeira Madeira toda a madeira necessária Fuck Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Como é que se faz isto Bem já não vou mudar a minha by home Pelo menos já estou feliz Até se pode ir matar Quero saber Pelo menos eu sei Que Ah rapaziada como é que se faz isto Como é que se faz aquelas Aí tem que ter cubos também Tem que ter madeira 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 Bem a minha mob trap Está a qualquer coisa Pessoal Eu estava aqui Estava aqui para aqui Fazer uns arranjos E tenho-vos a dizer Que fiquei parvo Com o número de items Que estão a cair ali Eu estou parvo A sério Vocês não têm noção É o abuso Já vamos lá Pai tu Estou nervoso Como é que se faz isto Meu acho que é assim 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 Não Assim Ah ok Está aqui Quantas deu Doze Não dá para nada Meu Doze não dá mesmo Para nada É para outra ovelha Meu Não Não me acredito Que ela se matou Não dá doida Matou-se mesmo Ora Isto é assim Aqui Aqui Ora Desculpa se eu passo Eu não passo Pai não Pronto Vá Está lá para dentro Está lá para dentro Isto não vai dar para nada Ok Isto não vai dar para nada Está visto Vamos continuar É irum acredito Que tinha duas ovelhas E uma delas matou-se Eu já tinha pensado Eu já tinha pensado Em fazer aquilo Epá Epá Nós não temos mais madeira Assim mesmo Abusado Aqui para cima Eu costumo guardar Aqui para as tarefas Vocês estão a ver Estão sempre a cair Sempre É o abuso É o abuso Mesmo Parem Bem Eu vou tratar Mas é disto Rápido Destrói Destrói Bem Isto foi Uma emoção Tal Que eu nem tive Tempo A preparar nada Portanto Este episódio Vai ser mesmo assim Raw Cru Ok Ok Temos aqui Mais madeira Estas duas árvores Eu não as queria destruir Tentem perceber Elas são as primeiras Que eu tive Ora Ok 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 Temos aqui Mais oito Nove Ok Sticks Pronto Acabou-se De suicidar A minha Outra Ovelha Ah Está aqui Um suicidão Não Um suicidio Pá Vê lá Mas tipo Ovelhas Para que eu vou precisar De ovelhas Nem lhes vou conseguir Tirar a lã Que eu tenho que as matar Para tirar a lã É isso Mais madeira Mais madeira Olha Vou destruir esta árvore Quero que se lixe Quero que se lixe Tenho companhia Minha Dolly Tenho uma Dolly Tinha duas até Outra estúpida Suicidou-se Pá Mas é assim Estou feliz Temos animais Pena serem ovelhas Porque eu nos Estava aqui a pensar Tipo Ai ovelhas Ainda bem Ainda assim Tipo Vou ter muita Muita lã Mas eu não lhes vou conseguir Tirar a lã Infelizmente Infelizmente Não lhes vou conseguir Tirar a lã Porque para lhes tirar a lã Têm que as matar Eu posso sair matando Tipo Uma Uma vez Ou isso Se tiver duas Deixo-as fazer a cria E depois posso Matá-la Ok Isto a quanto? Ok Ok Já temos aqui Mas não sei quanto Ok Acho que Para já Vamos lá ver Se conseguíssemos fazer 12 Era bem bom 12 Bora Vamos já lá E ah Foi muito mal jogado Isto Eu devia ter feito Logo isto Desde o início Ainda por cima Eu imaginei Que isto fosse acontecer E não 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 me Percavi mesmo É sim Eu só por causa das coisas Para já Até posso fazer aqui Uma cena Que é isto Que assim Já tenho a certeza Aquela não Não basa daqui Pelo menos Está quase Bem Vamos buscar mais madeira Para completar isto Isto demora A sair Que maravilha Nem fui ver Se temos lulas Se calhar Também já tínhamos lulas Eu nem fui ver Pumba Cresce aí E tu Não vais conseguir crescer Não é Pois Existe Existe tudo Aqui em cima Será que assim Já consegues Não Ok Vamos esperar Então mais um bocado Vamos ver se com isto Já fazemos Alguma coisa Hum Acho que não Portanto Ok Vamos lá Tirar mais isto Bem Enquanto isso vai saindo Ainda vou aqui Já fazer mais Cenas De cercas Ok 4 Muito pouco Muito pouco 4 Vou já fazer mais Sticks 16 Ok Vamos lá Testar Foi um momento Memorável Foi um momento Memorável Em que me Nascem pela segunda vez Animais No Skyblock E também pela segunda vez Se suicidam Estúpidos Só 4 Só 4 Que razia Que razia Ok Olha Ok Já temos aqui 8 Enquanto isso não sai Vamos lá Esta árvore muito estranha É muito estranha mesmo Ok 8 Não vai dar para nada Vamos já começar A pôr aqui Ok Pronto filhote Falta nada Vamos lá Continuar Já estava ali a fazer A minha Uma escadinha Porque isto já anda Aqui cheio de Endermans Ok Vamos retirar isto Plantar aqui Mais umas árvores Pá Isto aqui Pfff 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 Será que assim Já vai dar Que bosta De árvore Ei O que é que é isto Que vós tiques De árvore Ok O que é que isto dá para fazer Cheira-me que vai dar para fazer pouca coisa Mas pronto Ok Temos tiques Ok Poucos 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 tiques Portanto Eeeeee Muitos tiques Mas De árvore Mais 10 Dança-se Tem que me alimentar Ok, eu acho que pelo menos já estão seguros os animais, já não conseguem sair dali. Agora é só ir tirando aos poucos, ir colocando, ok tenho mais 3. 1, 2, 3, pronto, eu acho que posso tirar isto. Aquela mesmo que salta para aqui não consegue saltar para ali. Pronto, aqui também não consegue, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Pois é, olá, como é que eu te tiro lá? Maluca, estás boa? Vou te chamar, vou te chamar Dolly, é isso. Pronto, eu salto contigo. Pronto, espero que sejas feliz, tens tudo o que necessitas e espero que tenhas uma companhia muito em breve. Já que a outra decidiu ir ver como é que era aí o fim do mundo. Portanto, vamos pôr aqui esta treta toda. Ora, muito bem, plantar aqui mais uns quantos. Ok, pronto, então vamos lá dar uma checada aqui como é que estão as coisas. Como veem eles não param de cair. Vamos ver se temos espaço para trazer tudo o que eles têm para nos oferecer. Olhem lá para dentro. Olhem lá para dentro. Senhoras e senhores. Aí está. É sempre para aviar. Portanto, se eu conseguisse fazer outro andar acima, aquilo ainda ficava mais abusado. Mas pronto, para já. Vamos manter isto. Pronto. E vamos aqui fazer... Fazer o que? Fazer... Gus lá. Ora bem. O que é que temos aqui de lá? Dezessete, vinte e seis. Que abuso. Eu isto nem vou levar lá para dentro. Setas também. Vou começar a deixar por aqui. Bone meal. Ok. Aqui não tem assim mais nada. Não. Ok. Isto pode ficar aqui. Aqui vinte e um bolsos. Podem ficar aqui. Seeds. Pepepepepepepe. Whatever. Isto pode ir para baixo. Isto também. Então, vamos ali em baixo ao nosso office. É pá, tem mesmo pena que a outra tenha ido à vida. Foi mesmo Xunga. Não tem assunto. Mas pronto. Olha. Temos que esperar que nasça a outra. A verdade é que elas nascem. Já não vou ter que mudar a minha biome. Já estou feliz. Lulas. Na pá. Mas acho que o próximo projeto vai ser mesmo aqui as lulas. Eu vou mesmo abusar. Vai ter que ser. Vou abusar e vou aumentar o lag assim para ali. Vou fazer assim uma coisa aqui enorme. Aqui tem um, dois, três da altura. Aqui só tem dois e ali para a frente só vai ter um. Provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Bem. Vamos então aqui em baixo. E vamos fazer aqui uns cubinhos. Ora. Eu já vim aqui deixar há pouco. Quatro. Ok. Ups. Peço desculpa. Quatro. Portanto. Vamos então para fazer cubos. Não vão dar muitos. Ok. Aí sim. Sete. Mas acho que sete já dá para quase concluirmos um objetivo. Não sei se vou ter. Pois não tenho é. Mas pronto. Este já não preciso. Posso fazer mais. Portanto então. Antes de mais nada. Vamos fazer mais laranja. Ok. Temos aqui nove de laranja. Que é exatamente o que nós precisamos. E temos sete cubos. Pronto. Oito cubos já de laranja. Temos aqui já os dois que precisamos. Temos que apanhar mais. Ehm. Ora. Temos que apanhar mais isto. Que é para fazer lime. Que também é. Um objetivo é fazer dez de lime. Exato. Temos aqui seis já. Mas não nos falta aí. Ehm. Ehm. Não nos falta aí. Ehm. Coisas para fazer. Gatos. Portanto. Temos que apanhar também. Mais gatos. Então. E mais vermelho. Muito bom. Vamos usar isto. Aqui. Aqui. Mais uma ender pearl. Mais quatro spider eye. Um music disc. Mas acho que para já. Fica para aqui tudo. Sei lá. Nem preciso levar mais nada. Temos aqui ainda a neve. Para fazer os nossos snow golems. Aqui. Podemos deixar isto. Ok. E para aqui não temos nada. Temos aqui a galinha. Quando ela morreu. Coitadinha. Ah. É aqui em baixo. Eu podia fazer uma cena. Ah. Não sei se tem. Ah. Tem fornalhas aqui já. Ok. Não tem a carvão não é? O carvão. Onde é que está? Eu tinha carvão. Deve estar aí dentro de uma fornalha qualquer. Muito bem. Não temos lulas. Será que a nossa ovelhinha já tem companhia? E que já se pode procriar. Isso é que era. Ela é cinzenta. As vezes nem a vejo. Eu vou lá. Só para me certificar. Estas são os indivíduos. Os indivíduos de movimentos. Hã Guru. A gente. Isto. Isto está muito agressivo. Está muitíssimo agressivo. Eu não sei se não mudava. Mas pronto. É que se me nasce aqui um creeper. Ó. Vamo a ver? Agora temos imensos endermans. Ó. Dá ali um. Agora vi. Agora vi o gajo aqui meu. Sempre pra cair. Sempre para faturar Estamos aqui a ficar com uma empresa meus caros amigos Nem vos digo nem vos conto Não falta nada Até logo Mais onze Bem Acho que não vou abusar Nem vou pôr mais nenhum piso naquela mob trap Ela está perfeitamente saudável Portanto eu acho que agora Me tenho que focar aqui um bocado É na apanha da madeira E na apanha da pedra Para Fazer isto Que estou aqui a iniciar Vou-vos mostrar O objectivo É aqui Eu provavelmente vou fazer mais um piso E outro e outro e outro e outro Tipo aqui uma torre gigante mas para já É construir isto Ou seja Vai-nos gastar madeira e vai-nos gastar pedra Para ir encontrar aquilo ali em cima Ali em cima fazer uma base estável Banho iluminada Por isso é que também preciso de mais madeira Para fazer carvão E pronto E termos ali acesso à nossa mob trap Da parte de cima Para podermos Dar uma boa manutenção naquilo Agora Eu acho que tinha carvão Agora Se calhar está aqui Pois Ok tenho carvão Portanto antes de mais nada Tenho carvão tenho que fazer tochas E já agora Anda cá Vamos fazer aqui já mais um objectivo Enquanto vou ali apanhar madeira Estão aí pessoal 10 peixes Cozinhar 10 peixes Mais um objectivo feito E é assim isto Tem que ser sempre para faturar Como é que é? Já te acompanhei? Pilantra Na pá não é? Simbora outra estúpida Agora vermelhinho Que precisava Sai Olha lá Te quero matar Exatamente Não te quero matar não Vamos ver se nascem aqui mais umas florezinhas Olha amarelo Vou precisar Não sei bem para que é que preciso de amarelo Acho que já não preciso de amarelo para nada Por acaso precisava já cobre um monte Isto Não me abusar mas eu estou cheio de bom de mil Portanto É mesmo daquelas coisas que não me faz falta Todas RI O ração A Se entra O ração O que é isso? O que é isso? Mais uma vermelhinha Agora mais uma vermelhinha Pronto, já já chego Vou deixar aqui alguma relva Para ela se puder alimentar Minha ovelhinha Aumentaste ali daquela jardinha Anda cá, um festinho Pequenino Estas aranhas estão-te a assustar Eu vou lá e me mato Olha, tens medo Que teu patrão Anda cá Sua malvada Para assustar a minha Dolly Pronto, viste? Muito bem, então vamos lá Pronto é isso Madeira Pedra Madeira Pedra Pronto, pessoal Acho que vamos chegar por aqui Hoje Foi um episódio Muito interessante Tivemos Pela segunda vez Animais E pela segunda vez Um deles suicidou-se Portanto Conseguimos Pela primeira vez Na série de Skyblock Resgatar um animal Este estava bem preso Acho que já não se vai embora Agora é esperar que acresham outros Vacas Porcos Não sei Qualquer coisa Venham eles E... E é isso Fiquem bem Não se esqueçam de deixar os vossos comentários Os vossos likes E claro De subscrever o canal Se ainda não o fizeram E... E é isso, pessoal Tchau